Fala Fala Depois de tanto tempo juntos você vai deixar no ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar? Há tanta ainda pra viver tudo é nada sem você Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Nosso amor não acabou e ainda digo mais Vou te fazer lembrar de tudo que me prometeu há 10 anos atrás Amor e muito mais tô pagando pra ver Se você é capaz de me esquecer Fala 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 Fala